A terça-feira de carnaval também foi dia de banda do Vai Quem Quer. Desta vez, a criançada caiu na folia ao som de marchinhas como a Dona Aranha e o Boletim. O que aconteceu no Porto Velho Shopping. A nossa querida banda Kids hoje, aqui no Porto Velho Shopping, vamos dizer assim, a consagração do nosso carnaval de 40 anos. Fazer o carnaval para o futuro do carnaval, que são os folhões, mirins, as crianças, que vão aí, que vão permanecer com essa cultura nossa, que é a do carnaval de marchinha. Isso é muito bom. Papais e mamães capricharam nas fantasias. E para completar o visual, pintura no rosto e no cabelo. Depois, foi só colocar a alegria para fora e fazer desse carnaval o melhor de todos. Assim como fez a Dalberto, que trouxe a filha de um ano e sete meses para participar da festa. A cultura e a alegria que a gente vê, né, nossos filhos. Tem dinheiro, né? É o único mês que a gente vê que a gente esquece o problema, é quando a gente se diverte e vê nossos filhos se divertindo. Tem dinheiro que paga. É uma alegria muito grande ver eles se divertindo. É uma alegria muito grande ver eles se divertindo.